Quando que o Quai paga o evento Batalha de Tiamantes das Famílias? Vem cá que a Tati explica! Saiu agora a tarde o resultado do evento Batalha de Tiamantes das Famílias. Essa é a terceira fase que está acontecendo aqui no Quai e já está aberta a quarta fase. E muitas pessoas me perguntam, quando que o Quai vai pagar a recompensa desse evento? Então, o Quai tem cinco dias após a finalização do evento para calcular essa recompensa e ele tem dez dias para poder pagar. Como o evento foi finalizado no dia 10, então o Quai tem até o dia 20 para poder pagar essa recompensa. Porém, no relatório do resultado do evento que o Quai emitiu, ele diz que a recompensa vai estar na carteira até o dia 15. Ou seja, o pessoal ainda vai receber essa semana a recompensa desse evento.